Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu queria mostrar para vocês aqui esse radinho pessoal Esse radinho diferente, eu nunca peguei um radinho desse para consertar É um radinho que chegou na nossa oficina aqui para fazer o conserto X-Bass ou X-Bass dessa marca aqui Esse radinho pessoal, ele possui aqui na frente dele uma entrada USB Uma entrada para cartão SD E uma outra entrada aqui, que eu não sei o que é, provavelmente deve ser cartão também Se alguém souber, deixa aí nos comentários Tem auxiliar e tem um carregador aqui, onde você pluga um carregador Provavelmente para você carregar a bateria ou deve ser alguma saída, alguma coisa Mas está dizendo que é carga Esse aqui é um indicador de carga na verdade Isso aqui eu não sei o que é não Provavelmente é uma entrada ou uma saída de 6V Aqui atrás dele pessoal Ele tem onde você coloca as baterias E tem escondido aqui também a chave seletora A chave seletora de 110 para 220 Ali embaixo você tem a chave seletora E aí tem o sentido das pilhas aqui, tudo bonitinho Ele pega, pelo jeito aqui ele pega 4 pilhas grandes Uma pilha até aqui Ele não fala não, mas deve ser 4 pilhas Porque é 6V, então cada pilha é 1,5, 3 com mais 3, 6 Deve ser 4 pilhas Certamente é 4 pilhas E a marca EcoPower, o modelo dele está aqui É o EPF85 Made em China Ou seja, já foi produzido na China Made in China Está aí, 6V Realmente é 4 pilhas mesmo Aqui tem a anteninha E tem essa alça muito legal para a gente carregar ele Tem uma alçazinha aqui Para você carregar ele na sua lateral Muito legal, né? Além disso tem a alça normal dele A alça convencional E ele tem mais uma coisinha aqui na lateral dele Que é uma lanterna Está vendo aí pessoal? Essas radinhas são aqueles radinhas já com Uma lanternazinha É aqui que entra o cabo AC De energia Entra desse lado aqui 110, 220, 127, 117 Não sei qual é a nomenclatura Cada lugar tem uma nomenclatura diferente Mas enfim E aqui na frente Aqui na frente ele faz as funções dele Aqui você consegue ligar a lanterna Você liga e desliga a lanterna Aqui você tem Chaveando para cá você tem MP3 Para cá você tem o rádio E aqui são as faixas Você tem FM FM AM SW1 E SW2 Fora aí você tem aqui Provavelmente Indicador de FM Mais umas outras coisas Esse aqui no dial dele E aqui as outras funções Modo Preview Next Play, Pause E aqui é o volume dele Além do volume Esse aqui também liga Faz um barulhinho Esse aqui pessoal Não está ligando Porque ele está com algum problema Que a gente vai detectar Daqui a pouco a gente vai abrir ele Para fazer o orçamento Para o cliente E aqui Se eu ligar a energia Não dá nada Isso aqui é só o indicador De carga dele E é por isso que a gente vai Conectar um cabo aqui agora A gente vai conectar um cabo Nele Então a gente vai plugar ele agora Na energia Lembrando que esse aqui É o padrão dos Estados Unidos O famigerado É o padrão dos Estados Unidos A gente vai depender de um Um plugzinho Para a gente poder Conseguir encaixar E nós temos aqui O salvador da pátria Tá pessoal Quem assistiu esse vídeo Até aqui Deixa aí nos comentários Que você viu O salvador da pátria Porque esse aqui Não funciona mais Não está legal Então enfim A gente tem aqui O nosso adaptador Onde a gente vai conseguir Ligar isso Na tomada nossa Então a gente vai Conectar ele aqui Agora É Vai fazer a conexão aqui Para a gente poder ligar E ver o que vai acontecer Com esse radinho Tá Quero mostrar na verdade Para vocês O que está acontecendo Com esse radinho Lugar na energia E ele indica aqui Pessoal Ele mostra aqui O indicador de carga Tá Vocês estão vendo aí Que o LED está aceso Porém Quando liga ele aqui Ele não dá sinal algum Tá Esse é o defeito Desse aparelho Aparentemente Esse é O defeito Desse aparelho Eu já coloquei Aqui um pendrive Ele não fez A leitura do pendrive Já tentei Sintonizar alguma rádio Também não fez Nenhuma leitura Tá E A gente vai abrir Esse rádio Para fazer o orçamento Dele Então se você não é inscrito Nesse canal Se inscreva Aqui eu já tirei Os parafusos ali atrás Já estão todos aqui em cima Os parafusos que mantêm O rádio Fechado E também Os botões aqui Que estão faltando aqui Já estão todos lá Inclusive esse aqui Do Dial E agora a gente vai abrir O radinho A gente vê como é Que ele está por dentro Essa aqui É engraçado Porque eu pensei Que essa parte aqui Eu fosse sair junto Com essa E na verdade não Então vamos desconectar Aqui o alto-falante Esse aqui Como é um radinho antigo Ele não deixa de ter Aqui O bom e velho Transformador Que é esse cara aqui Que vocês estão vendo Tá E de cara Aqui pessoal Estou vendo aqui O integradinho Da saída Que é o Ka Ka 2206B Esse integrado aqui Muito provavelmente Deve estar pifado Então vou abrir aqui Essa parte de cima Dele aqui Pessoal Vou abrir Para a gente poder Dar uma olhada E analisar Se realmente Esse integrado Está queimado Ou se está faltando Alimentação nele E já volto Com vocês aqui Bom pessoal Antes de começar A mexer em qualquer coisa A gente tem que lembrar Que esse rádio Tem um botãozinho Liga e desliga Que é esse cara aqui Ele faz a conexão Desse ponto aqui Para esse Então a gente precisa Verificar se isso aqui Está funcionando Como é que a gente faz isso A gente coloca o multímetro Aqui na escala de Vamos colocar o nosso multímetro Na escala de BIP Nosso multímetro Digital E aí vamos pegar As ponteiras do multímetro E vamos encostar Nesses dois pontos Aqui para a gente ver Se vai estar fazendo Conexão Vamos lá Olha aí Nada de conexão Então vamos ver Se essa chave está ligada Ou se ela está desligada Vamos lá Ela estava ligada Vamos fechar ela aqui Para ver se tem Alguma conexão Vou fechar essa conexão Aqui Ó Não tem nenhuma conexão Lá Vamos de novo Vamos fechar uma conexão Ali de novo Vamos lá Medir novamente Muito chato Medir com uma mão Só Está vendo aí pessoal Não tem Nenhuma condução Aqui Nesse local Quando na verdade Ela deveria fazer Esse barulhinho Que está aqui Olha só Está vendo Deveria fazer Esse barulho Então aparentemente A gente tem um problema Aqui também Então o que a gente vai fazer Agora A gente vai fazer o seguinte A gente vai Essa bateria Provavelmente tem carga E aí está Aberto Sem nenhum tipo de De Não tem como fazer O rádio funcionar assim Então nesse ponto O que a gente vai fazer A gente vai pegar E vai fazer A gente vai medir Essa carga aqui Vamos colocar o multímetro Aqui na escala De 20 volts Que é a escala menor Que a gente tem 20 volts ali E Vamos procurar Medir isso daqui Deixa eu só ver Uma coisa aqui Que me parece Que ele pega O lado positivo Os rádios antigos Pegavam o lado negativo Da O terminal negativo É que passava por aqui Nos rádios antigos Nesse Um pouco mais moderno Pega o terminal positivo Então vamos fazer o seguinte Vamos Caçar aqui Onde é que está O positivo E o negativo Da bateria Já vi ali Naquele terminal Aquele conector Deixa eu ver aqui Cadê Cadê o conector O amarelo É nesse conector Preto Amarelo E Vermelho Negativo Positivo Então aqui Nesse ponto Nesse ponto Nós estamos De positivo Negativo Tanto faz A gente ligar De um lado Do outro No caso Do multímetro Digital Mas a gente Vai procurar Ligar certo Aqui O multímetro Digital Se você conectar Errado ali Ele vai Medir menos A gente vai A gente vai tentar Conectar Certo Aqui Complicado Conseguir fazer Essa leitura Com uma só mão Mas enfim Vamos lá Olha lá pessoal Ali a gente tem 2,5 volts Está vendo Significa que Essa bateria Tem carga 2,5 volts Tem uma carguinha Razoável Nessa bateria Então Agora a gente vai Pegar aqui Tem um negativo Ali que eu deixei Conectado Aliás aqui Negativo Conectado Aí E agora A gente vai tentar Pegar uma Voltagem Aqui Da bateria Vamos pegar Um negativo Mais próximo Aqui Aí Tá bom né Agora a gente vai tentar Pegar aqui Colher o sinal Aqui Nesse cara Olha lá Não tem nada né 0,0,0,0 Então a gente vai pegar E vai colocar Aqui agora No outro ponto De lá Aqui ó Aí E olha só O que a gente tem 2,52 volts Lá Significa pessoal Que o nosso problema Por enquanto Está nessa chave Aqui Tá Então o que a gente vai fazer Vai entrar nesse momento O Mr. Gambi Que significa Mestre da gambiarra Ou o senhor da gambiarra Alguma coisa assim O que eu vou fazer Eu vou pegar um pedaço De solda Tá aqui Tá Um pedacinho de solda E vou jampear Essa solda Desse ponto Para esse ponto Aqui Tá Fazendo isso A gente vai anular Esse sistema de liga e desliga Dessa chave Tá Só para a gente ver Só para a gente ver Se a gente consegue Funcionar Esse rádio Depois que a gente Fizer isso A gente vai ter que retirar Se caso funcionar A gente vai retirar Essa chave E vai tentar Consertar Essa chave Por quê? Porque dificilmente A gente vai achar Uma outra chave Dessa daqui Para fazer a substituição Dela Tá Então Eu vou colocar O meu ferro de solda Para esquentar Aqui Daqui a pouquinho Retorno aqui Já com esse jump Prontinho aqui Tá bom? Então pessoal Seguinte Deixa o like Nesse vídeo Se você não é inscrito Se inscreva no nosso canal Ative as notificações Aí Para que você receba Mais conteúdos Como esse Beleza? Bom pessoal Só para constar Uma coisa aqui Que eu esqueci De mencionar com vocês Eu acabei de ligar O rádio aqui Na energia Ele está conectado Certo? Está aparecendo A luzinha ali De carregamento A gente nem precisava Fazer esse tipo De medição Que eu vou fazer Agora para mostrar Para vocês Só que nesse ponto Aqui Entra aqui O terminal Nesse ponto Aqui Entra o terminal AC Que é desse Transformador Aqui embaixo Tá vendo aí? Então a alimentação Dele entra aqui Então é importante A gente fazer A medição Desse transformador A gente vai fazer Ela assim A gente coloca O terminal aqui Lá no multímetro A gente já está Na escala AC De 200 volts E aqui a gente faz A coleta Dessa voltagem Aqui Nesses terminais Aqui Que vem do transformador Então coloquei aqui Conectei Agora vamos ver O que acontece Lá 8.4 volts É isso? 8.4 volts Ela geralmente Ela geralmente É um pouquinho A mais Do que se tem Geralmente a tensão É um pouco a mais Do que Do que o rádio Consome Por exemplo Aqui é 6 volts Mas aqui é 8.4 Por que? Porque não há consumo E geralmente E geralmente Essa tensão É um pouco a mais Por conta Da carga Da bateria Por conta Do circuito Que vai Quando houver Um consumo Vai cair Um pouco Essa tensão Isso aí é normal Então vamos Esperar o nosso Ferro de solda Esquentar Só vamos conferir Aqui para ver Se ele já está Já está quente Olha lá Já esquentou Agora vamos fazer Um jampeamento Aqui Para a gente ver Se consegue fazer Alguma coisa No rádio Funcionar Lembrando que Isso aqui Pessoal Não é garantia De que isso vai funcionar Isso aqui É apenas um teste Que a gente está fazendo A gente está fazendo Ainda o orçamento Nesse radinho Para passar para o cliente Então a princípio A gente vai fazer Isso daqui Pode ser que tenha Mais coisa Para queimado Para frente Pode ser que também Não tenha Mas enfim Vamos lá Aqui nós fizemos Um jump Nessa parte aqui Do radinho Para poder fazer Essa conexão Vamos abaixar Aqui o volume E vocês viram Que não tem Áudio nenhum Não tem nada Mas por que Porque a gente está Sem a conexão Do alto falante Que vem dessa parte Daqui Está vendo aí Está desconectado O alto falante E a gente vai Conectar agora O alto falante Vamos conectar Aqui o alto falante Para a gente ver Se a gente vai ter Ou melhor Para a gente ouvir Se a gente vai ter Alguma Algum som Alguma coisa Vamos colocar O alto falante Aqui E vamos conectar O alto falante Enquanto isso Você já deixa O seu like Nesse vídeo Se não é inscrito Se inscreva No nosso canal E vamos torcer Para que seja Só isso Nesse radinho Vamos plugar Aqui o conector Ah baridade Como é difícil Então vamos conectar O nosso conector Aqui Vamos aumentar O volume Aqui Não deu nada Por enquanto Vamos fazer o seguinte Vamos conectar Aqui Talvez essa bateria Não esteja sendo Talvez essa bateria Não esteja sendo O suficiente Para poder Alimentar o radinho Vamos conectar Aqui O cabo de energia Tá Aqui ó Vou conectar O cabo de energia Agora vamos aumentar De novo o volume Tá aí pessoal Então nós só temos Ali um sinal de áudio Então pessoal Peguei ali um pendrive A gente vai plugar Um pendrivezinho Aqui Para a gente ver Se está funcionando A parte do USB Tá aí Agora vamos chavear Para USB É isso aqui Vamos aumentar Um pouquinho o volume Tá vendo aí pessoal Então aqui a gente conseguiu Detectar o defeito Do aparelho Tá Vou passar o orçamento Desse aparelho Para o cliente É Se o cliente aprovar Vocês vão me ver Retirando Esse Essa chavezinha Aqui de contato Deixa eu desconectar Aqui o cabo Essa chavezinha De contato Tá Para recuperar Essa chave Tá vendo Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Ali dentro pessoal Acho que não vai dar foco Mas ali dentro Tem uma parte Ali do contato Que ela faz a conexão Aqui ó Do liga e desliga Tá vendo aí Então aquela parte Pode Ela não está funcionando Então a gente vai passar O orçamento Daqui a pouquinho Eu já retorno aqui Dizendo para vocês Se o cliente aprovou Ou não Beleza pessoal Bom pessoal O cliente aprovou O conserto E aí deixa eu mostrar Para vocês O que precisa ser feito Nessa chave O que a gente vai tentar Fazer para recuperar Essa chave Ela faz uma conexãozinha Ali pessoal Nessa parte Mais levantadinha Aqui ó Mais ressaltada Ela faz uma conexão Ela encosta Quando você liga a chave Ela encosta Uma ala Uma Essa latinha Daqui Onde está A ponta Da minha unha Ela se encosta Nessa outra parte Aqui Tá vendo Deixa eu ver Se eu consigo Ligar ela aqui Para que vocês vejam Mas não dá É muito difícil Deixa eu usar Um outro artifício Vou prender ela Na morsa Vocês vão perceber Bom pessoal Prendi ela aqui Na morsa E eu quero que vocês Observem Bem aqui Bem essa partezinha Vou tentar Mexer o mínimo possível No celular Para vocês Observar Como é que O que eu estou tentando Mostrar para vocês Olha só Eu vou mexer Ela aqui A chave Observe Eu vou fazer muito devagar O movimento Tá vendo ali O que ela faz Ela encosta Essa latinha aqui Nessa daqui Essa latinha Ela está encostando Naquela ali Vou mostrar o movimento Novamente É isso daí Que liga E desliga o rádio E essa parte Não está tendo conexão A gente vai tentar Recuperar isso daí Tá bom pessoal Aí pessoal Estamos de volta aqui Nós já conseguimos Recuperar a chavinha Eu vou mostrar para vocês Olha aí Agora ela tem contato De um terminal para o outro E agora a gente vai soldar Ela aqui na placa Lembrando pessoal Que na hora que eu estava Que eu fui retirar Essa chave Eu notei o seguinte Esse contato aqui Ele também já estava quebrado Então foi muito fácil Retirar essa placa Só que saiu Essa chave Mas saiu um pedacinho Desse contato aqui A gente vai ter que ressoldar Porque já estava solto E quebrado Eu acredito que o cliente Deve ter feito muita força Aqui Para ligar esse rádio E acabou detonando Essa parte aí Aí pessoal A gente já fez aqui A ressoldagem novamente Da chavinha no local Fizemos a recuperação Daquela trilha Que estava Quebrada Um pedacinho Colocamos aí E agora a gente vai ligar Aqui A conexão do alto-falante Novamente Para a gente poder ver Se conseguiu resolver O problema E se a chave ficou legal Tá Vou ver aqui Fazer a ligação dela agora Só na chavinha Sem conectar na energia Eu acredito que não vai funcionar Porque essa bateria Está sem carga Então vamos plugar aqui Na energia Então vamos aqui Plugar na energia O cabo Como é que estou aí Agora vamos ligar Vamos virar para o lado Do pendrive Aí ó Abaixar o volume Aumentar Desligar Desliguei Vou ligar de novo Vou ligar aqui Para o lado da rádio Para que ele possa pegar a rádio Está chiando Vocês estão vindo aí Eu não posso Eu não posso deixar muito tempo Ligado a rádio Porque senão Pega direitos autorais Mas deixa eu só Deixar aqui no chiado E vamos tirar aqui O cabo Engraçado né Acabei de tirar o cabo Ele desligou Mas aqui tem uma lanterna Se a gente virar Essa chave aqui Ele deveria funcionar Aquela lanterna Está vendo A lanterna não está funcionando Isso significa dizer Que essa bateria Ela está muito 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 sem carga Essa bateria dele Aqui embaixo Ela está sem carga Então o que eu vou fazer Eu vou deixar ele aqui Pegando carga Na verdade Eu já vou fechar ele Porque eu já até Conversei com o cliente Sobre isso aqui O cliente disse Que só usa ele Conectado na tomada Não tem o costume De usar ele na bateria Então Se estiver pegando O cargo ou não O cliente não quer Mexer nessa parte aqui Mas de qualquer forma Eu vou fechar ele Vou deixar ele ligado Para ver se a gente consegue Colocar um pouco de carga Nessa bateria Beleza pessoal Está aí meus amigos Missão dada Missão cumprida Está aí mais um radinho Consertado Vamos plugar aqui Um USB nele Para ver ele funcionando E vamos ligar ele aqui Ele está aqui No rádio Vamos ligar ele para MP3 Ele funcionando Vamos plugar aqui O rádio também Aqui atrás Vou virar aqui Para o rádio Vou insistir Como é possível Que alguém seja Está vendo aí meus amigos Está vendo aí meus amigos Mais um serviço garantido Está aí né Botãozinho aí com defeito A gente já conseguiu resolver E aqui Que eu estava falando para vocês Tem uma lanterna Essa lanterna Ela liga assim Está vendo aí Ligou-se a lanterna Agora eu vou desconectar Aqui o cabo de energia Para vocês verem Que a lanterna Desliga sozinha Significa dizer Que essa bateria Está muito 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 fraca A bateria não está Funcionando mais Não está Resistindo aí A carga da lanterna Então a gente vai Desligar a lanterna Vamos deixar ligado Na bateria Está aí ó A luz de indicação De carga está ali A gente vai deixar Um tempo na carga Para ver se ela vai pegar Alguma carga Alguma coisa aí Se segura Se não segura né Porque provavelmente Esse radinho Faz muito tempo Que está parado E é isso aí meus amigos Terminando aqui Mais um vídeo Para vocês Missão dada Como eu disse Missão cumprida Graças a Deus Não são todos Que são assim não Viu pessoal Alguns rádios A gente tem uma certa Dificuldade Para conseguir resolver Isso daqui foi Eu diria que isso aqui Foi mamão com açúcar Então se você gostou Desse vídeo Se você quer ver Mais vídeos desse tipo Aqui no nosso canal Primeiramente Se você não é inscrito Já se inscreva Assine aí O botão do canal Clica aí Em se inscrever Tá bom E se você ainda Não deixou o seu like Meu amigo Deixa aí o seu gostei Tá Para ajudar o canal Comenta aí Faça os seus comentários Abaixo aqui Pode fazer pergunta Pode fazer comentário Pode fazer um elogio Pode fazer uma crítica Pode fazer uma reclamação Você pode colocar O que você quiser Só não pode xingar Tá Então é isso aí pessoal Esse aqui é o nosso canal Mais um vídeo Do nosso canal Tá aí com o radinho Do X-Bass Da Eco Power É isso aí Grande abraço para vocês E até o próximo vídeo Valeu meus amigos